Depois de uma espera paciente, os fãs estão ansiosos para o retorno de Bridgerton na Netflix em março de 2022. O seriado segue a família Bridgerton, oito irmãos e sua mãe, dando especial atenção a suas vidas amorosas e dramas domésticos. A primeira temporada, a garota Bridgerton mais velha, Daphne, fazendo sua estreia na sociedade. Apesar de ser aclamada a bela temporada, ela inicialmente falha em atrair propostas. Em uma tentativa de se fazer parecer mais desejável para possíveis pretendentes, ela e o ousado Duke de Hastings fingem um romance. A dupla raramente parece cara a cara, então eles duvidam que farão seu amor parecer verossímil para os olhos penetrantes entre os tombos. Mas o enredo funciona rapidamente, trazendo consigo alguns sentimentos inesperados por parte de Daphne e do Duke. Estava claro desde o início que nunca haveria apenas uma temporada de Bridgerton. O fato de o programa ser baseado em uma série de livros é uma espécie de revelação. Entendemos que a segunda temporada de Bridgerton estava em desenvolvimento ativo em fevereiro de 2020, com as filmagens programadas para começar mais tarde naquele ano. Dados os eventos do mundo, isso ficou em segundo plano. O que esperar da segunda temporada de Bridgerton? O mesmo comunicado de imprensa que nos deu algumas pistas sobre a data de lançamento da segunda temporada, também fornece algumas informações sobre o que esperar da nova temporada de Bridgerton. Anthony Bridgerton não apenas decidiu se casar, ele até escolheu uma esposa. O único obstáculo é a irmã mais velha de sua noiva, Kate Sheffield, a mulher mais intrimetida a enfeitar um salão de baile de Londres. O espirituoso, integrante, está deixando Anthony louco com a sua determinação de impedir o noivado, mas quando ele fecha os olhos à noite, Kate é a mulher que assombra seus sonhos cada vez mais eróticos. Ao contrário da crença popular, Kate tem certeza que os libertinos reformados não dão os melhores maridos, e Anthony Bridgerton é o malandro mais perverso de todos. Kate está determinada a proteger sua irmã, mas ela teme que seu próprio coração esteja vulnerável, e quando os hábitos de Anthony tocam os dela, de repente, ela fica com medo de não ser capaz de resistir ao repreensivo rei. No final da primeira temporada, também vimos o retorno de Francesca Bridgerton, a terceira irmã mais nova. Ausente na maior parte da temporada, a jovem estava passando um tempo para a família Bridgerton em Bat, Inglaterra, um popular destino de férias durante a regência. Agora que ela está de volta ao seio da família, esperamos ver mais de Francesca Bridgerton no futuro. A identidade da misteriosa autora, Lady Whistler, foi revelada aos telespectadores no final da primeira temporada. No entanto, apesar de ajudá-la a escapar da armadilha, a curiosa, Heloise Bridgerton, ainda não descobriu quem é. Prevemos que a verdade será descoberta na segunda temporada com consequências dramáticas. Tudo mais o que sabemos sobre Bridgerton segunda temporada. Julianne Robson está listada para dirigir novamente na segunda temporada. Chris Van Dusen deu a entender que poderíamos ver até oito temporadas do seriado na Netflix, o que significaria que a Netflix adapta cada livro. Antes de encerrarmos esse vídeo, gostaríamos de saber o que você acha mais legal em Bridgerton. Ficaremos felizes em saber o que você acha. Ah, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações do canal. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho